Agora vamos acessar as imagens pelo celular. O procedimento é semelhante ao acesso local. Vamos abrir o programa, o aplicativo. Do lado esquerdo clique nesse ícone, logo em seguida dispositivos e vamos adicionar. Já temos o interno cadastrado. Em nome, vamos colocar externo só para diferenciar do acesso interno. Esse acesso vai ser ou pelo 3G ou no Wi-Fi de outra internet. No modo de registro, escolha IP domain. No endereço, em vez de colocar o IP local, agora vamos colocar o ddns que cadastramos no site do no IP, que no nosso caso é o casadomárciorosa.ddns.net A porta, o aplicativo já sugeriu a 8000, mas não mudamos. Então, vamos manter. Usuário e a senha também não mudamos. Então, continua sendo admin, senha 1, 2, 3, 4, 5. Avançar. O número de câmeras, ele vai capturar automático assim que a gente salvar, ele já tenta conectar. Então, clique no disquete, essa parte de cima, e salva. Perceba, o número de câmeras já captou automático, no caso nosso 4. Pronto. Clique em iniciar visualização e aqui já estão carregando todas as câmeras na tela do celular. Processo é o mesmo. Dois cliques, amplia, clicou duas vezes, volta à visualização de várias imagens. O número de câmeras já está carregando todas as câmeras. O número de câmeras já está carregando todas as câmeras. o número de câmeras já está carregando todas as câmeras. Então, vamos lá.